Olá, bom, eu estou fazendo esse tutorial de pintura digital para iniciantes. Se você só fica no lápis e papel porque não sabe por onde começar, eu espero que isso aqui te ajude. Eu não vou ensinar nenhum software específico, vou ensinar os conceitos, então você pode fazer isso no programa que você quiser. Existem alguns gratuitos como o Paint.net, o Gimp e os programas pagos como o Photoshop e o Paint.psi, que é esse que eu estou usando. Escolha o que você achar melhor, eu recomendo que você comece ou pelo Photoshop ou pelo Gimp, porque são os que você vai encontrar mais material de tutoriais e dúvidas no Google quando você tiver dificuldade. E é isso aí, vamos começar então pelo mais básico, que é o brush, o pincel. Eu estou usando uma tablet, mas se você usa mouse não, tem problema. O seu brush ou pincel é o que você usa para fazer os traços com a cor escolhida aqui no cantinho. Ela tem vários níveis de dureza, ou smoothness, edge, depende do programa que você está usando. E eu recomendo que você aprenda a manipular isso o quanto antes. Isso seria um brush duro, e isso um brush macio, suave. Você vai notar aqui que as bordas do brush duro são muito mais fortes, e dependendo do efeito que você quer, pode ser mais útil. Outra coisa que você pode variar no seu brush é a transparência. Então, isso aqui é um traço com 100% de opacidade, e isso aqui com 40%. O que acontece quando você mexe na opacidade? Temos aqui então, em vermelho 100% e em verde 40%. Você tem um traço transparente. E se você usar o traço transparente, você pode fazer sobreposição, aos pouquinhos assim, e criar áreas mais sólidas e áreas mais difusas. Criando... Isso é usado para criar o sombreamento no seu desenho. Ok. Brushes explicados. Então, vamos partir agora para as formas. Eu gosto de recomendar isso muito para quem está começando, não tem muita noção de como fazer volumização. Eu mesmo não domino muito bem isso ainda. que é simplificar todas as suas formas em esfera, cilindro e cubo. Por quê? Porque você pode basicamente sombrear todo tipo de forma geométrica mais complexa partindo dessas básicas. Eu vou explicar isso mais para frente. Vamos supor, então, que a nossa fonte de luz está vindo daqui. Deixa eu desenhar um solzinho. Ok. Uma esfera concentra a luz em um ponto e as bordas são bem suaves ficando escuras aos poucos, com um gradiente. nota, eu estou usando um brush macio de bordas assim, bem embaçadas e com a transparência baixa, passando várias vezes para fazer esse volume. Com outra cor eu venho e adiciono o sombreamento isso é o sombreamento de uma esfera. Eu já fiz aqui, já preparei antes o sombreamento do cilindro e do cubo. O cilindro, como vocês estão vendo, ele é basicamente a iluminação passa aqui no meio e a sombra se concentra nas bordas. Se o cilindro fosse mais detalhado, claro, teria aqui a iluminação do topo porque aqui seria a borda do cilindro. e o cubo. Se vocês notarem, isso não é exatamente um cubo isso é uma forma toda bizarra, mas só de adicionar as cores com essa diferença bem forte de uma cor para outra sem essa transição suave que tem no cilindro, por exemplo já cria essa ideia de face, de lados porque aqui está recebendo a luz com mais força aqui a luz não chega e esse lado seria o neutro com a cor de base. Claro, você pode depois detalhar mais o sombreamento do seu cubo não deixar com as cores sólidas mas se você exagerar o que pode acontecer é que ele começa a perder a forma começa a se aproximar mais da esfera então, recomendo que se você for detalhar o sombreamento de algo que tem as arestas muito fortes como um cubo que você não faça demais para não perder a forma Ok até agora estamos indo bem eu peguei um desenho aqui desse site Drago Art não como eu ouvi falar para dar um exemplo então de como aplicar essas três formas básicas a esfera, o cilindro e o cubo numa coisa que se parece com isso que não tem nenhum cilindro nem um cubo então como é que a gente aplica o que eu expliquei agora em uma coisa mais complexa Bom, já preparei as cores aqui não vou explicar essa parte mas o que você tem que fazer é imaginar qual a melhor forma de sombrear baseado naqueles três naquelas três formas imaginando como o seu desenho seria se ele fosse composto apenas de esferas cubos e cilindros por exemplo o vestido essa parte rosa eu fiz um desenho aqui para explicar seria um cilindro em cima do outro e duas esferas então como ficaria a pintura disso vou fazer aqui rapidinho sem muito capricho então nós temos a iluminação mais forte lembrando que o sol deixa eu fazer ele aqui de novo pode ajudar também para quem está começando a desenhar esse solzinho para não se esquecer de onde vem a luz então se a iluminação está vindo aqui temos a iluminação no centro um pouquinho para o lado e agora o sombreamento nas bordas bem de leve um pouquinho do lado de cá vou suavizar um pouco mais porque se você exagerar demais nas cores pode ficar parecendo que o tecido é feito de metal e o que a gente quer não é isso pronto usei um tom mais rosado menos branco para diminuir o contraste pegando a cor da sombra de novo agora a gente vai fazer a esfera daquele mesmo jeito sombra na borda e luz aqui em um ponto concentrado depois você dá uma espalhadinha com um pincel suave pronto feito o vestido vamos para a pele a pele é a cabeça o pescoço e os braços fiz um desenho aqui então de como seriam essas formas transformadas em cilindros para os braços o corpo apesar de ser só esse humo aqui tem que lembrar que a pele é do corpo que tem o mesmo formato do vestido aqui de cilindro a cabeça que é uma esfera e a orelha que é um donut eu não expliquei o donut mas se você pensar nele com um cilindro aberto aliás um cilindro fechado fica fácil também submurear usando a mesma lógica ou se você tiver dificuldade por exemplo em entender esse sombreamento passando tanto por aqui quanto por aqui você pode imaginar que tem uma divisão entre esses dois cilindros e aí eles seguiriam mais ou menos a mesma regra da iluminação vindo por aqui ok vamos para a pele então vou começar pela cabeça que é uma esfera vamos adicionar a iluminação aqui e a sombra deixa eu pegar uma cor melhor e a sombra embaixo pele é uma coisa complicada de escolher as cores nesse vídeo não vou falar muito sobre isso cuidado para ela não parecer que tem barba pronto vou fazer assim está bom a orelha imaginando aqui as bordas do cilindro você adiciona a sombra e a luz e dá uma suavizada para não parecer que ela está toda cheia de caraca pronto eu vou deixar a parte de baixo da orelha mais escura um pouquinho só porque está me incomodando os braços também são cilindros então você põe a luz assim e a sombra nas bordas assim como aqui sombra na borda e luz no centro ok vamos partir agora então para a coroa de que forma tem essa coroa de um cilindro também com essas esses chifrinhos aqui eles são planos são quase 2D e são como se eles fossem parte de um cilindro também que foi cortado para ter esse formato então eles não vão afetar as regras do sombraamento vou pegar o branco porque é metal então fazer uma coisa bem brilhante é uma boa ideia e a sombra também fica forte no metal só diminuir um pouquinho o tamanho dela vou adicionar um laranja aqui só para ficar bonito eu gosto mais de ouro alaranjado do que esverdeado existem os dois tipos e pronto a coroa foi bem prática de fazer cabelo o cabelo é complicado aqui você vai ter que usar um pouco sua cabeça vai ter que chutar um pouco também porque não é tão fácil definir qual o formato básico onde fica esfera onde fica cubo nisso aqui então eu vou ter que fazer aqui uma uma hipérbole vou exagerar bastante e transformar essa massa que a gente tem do cabelo em três esferas imagina um saco com três bolas dentro e o cilindro para a franja aqui ela não é exatamente cilíndrica ela seria plana mas se você considerar que ela é só a face de cima do cilindro e que atrás não tem nada as regras ainda valem então vamos sombrear o cabelo sombra nas bordas porque são esferas bem suave e luz no centro mais um pouco de sombra no cabelo pegar o tom base e tirar um pouco do sombramento da iluminação e é isso não foi tão complicado de fazer complicado mesmo é você entender esse conceito para uma coisa tão disforme quanto o cabelo dependendo da posição que o cabelo tiver você nem vai conseguir aplicar essas esferas por exemplo esse desenho que é bem cartunesco por último os detalhes que são o rubi aqui na coroa o brinco e o brilho dos olhos mas isso não vai ser mexido bom não tem muito segredo são esferas então vamos fazer o que a gente já está fazendo que é o brilho como é pedra preciosa que tem muito brilho você pode fazer assim sem suavidade nenhuma e a sombra e é basicamente isso se eu tirar agora a linha deixa eu botar um fundo não branco aqui você vai ver que mesmo sem a linha o desenho mantém a forma dele por causa da volumização que a gente partiu daquelas formas básicas o exemplo que eu dei claro é muito simples quando você for encontrar desenhos mais complexos de animais de pessoas você vai ter que exagerar mesmo essas regras que eu estou passando que elas servem mais para te dar uma noção básica de como começar eu não falei aqui de textura não falei de escolha de cores mas eu acho que já é o suficiente para você alcançar um resultado desses eu vou deixar um link no comentário na descrição do vídeo com uma versão mais acabadinha dessa princesa você pode ainda pegar o seu brush por exemplo e começar a pintar por cima das linhas desse jeito para fazer uma pintura totalmente sem linha sem line art isso depende do estilo que você quer para pintura realista é o recomendado que você desenhe e depois passe por cima com o brush e um detalhe que eu não falei são as sombras criadas por outros objetos por exemplo a coroa faz sombra no cabelo eu recomendo que você não exagere nisso se você não souber o que você está fazendo pega um pouco mais de experiência antes mas se eu vier aqui e fizer uma sombra bem sólida assim da coroa já dá uma ideia mais tridimensional o cabelo na pele por exemplo a pele está aqui e o cabelo passa por cima assim aqui a cabeça fazendo sombra no pescoço a roupa fazendo sombra nos braços e no vestido também a cabeça e é isso eu acho que já está acho que com isso você já consegue começar os seus desenhos e atingir um resultado minimamente legal o cabelo e no vestido